Quase oito meses se passaram e a dor e o sentimento de vazio continuam a tomar conta do policial civil Carlos Alberto Pimentel. Há 30 anos trabalhando para combater a violência, ele perdeu filho de 25 anos de idade em janeiro deste ano, vítima de latrocínio, o roubo seguido de morte. Um choque assim, irreparável para a família, né? A dor que minha mãe sofre até hoje, a mãe e a filha e só sente quem passa por esse momento de aflição. Roberto Pimentel saía da casa da avó no bairro Vermelha, zona sul da cidade, por volta de 9h30 da manhã, quando foi abordado por dois assaltantes. Não teria reagido. Ainda assim, foi atingido por um disparo no peito. O latrocínio é um dos tipos de crime que mais assustam a população, além de outros quatro, também considerados crimes violentos, letais e intencionais. São eles o homicídio doloso, quando há intenção de matar, a lesão corporal seguida de morte, o feminicídio, que é o assassinato de mulheres por uma questão de gênero e o estupro seguido de morte. Assassinatos cruéis que têm crescido no Estado, contrariando a meta da Secretaria Estadual da Segurança no início deste ano, que era de redução na incidência. Segundo o relatório preliminar de indicadores da criminalidade, divulgado pela Secretaria Estadual da Segurança, foram registrados 218 crimes dessa natureza nos sete primeiros meses deste ano, só aqui na capital. Um aumento de aproximadamente 10% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram notificados 199 homicídios. No interior do Estado, o crescimento foi ainda maior, cerca de 20%, saltando de 153 assassinatos de janeiro a julho de 2015 para 186 no mesmo período deste ano. A Secretaria Estadual da Segurança argumenta que tem reforçado as estratégias tanto da polícia militar como da civil para combater os crimes violentos. Diante do resultado negativo nos primeiros meses de 2016, o delegado João Marcelo diz que outras medidas já estão sendo executadas. Apesar de a gente estar comprovando um aumento em relação ao ano anterior, a gente está percebendo que está havendo uma tendência de queda. Inúmeros preliminares, já agora do mês de agosto, estão apontando uma queda de mais de 10% nas ocorrências dos crimes violentos, letais e intencionais no Estado do Piauí. A gente está aguardando só o mês finalizar para, no período próprio, uma vez consolidada a informação, a Secretaria de Segurança Pública divulgar o relatório.